Olá, meus organizadores dessa reunião, pela coragem, pela competência, tanta emoção que eu lida, eu trabalho bastante com fotografia, com as fotos, não sei se não é recompensado. Eu queria dar alguns exemplos do que foi a minha vida, quando cheguei com um estudante do Laboratório Bautista. Em primeiro lugar, os leigos pensam que fazer ciência é difícil, eu acho que fazer ciência ou é fácil ou é impossível, porque ciência depende de um entusiasmo, de uma fascinação, de uma obsessão, de uma curiosidade pela natureza, e eu encontrei um espaço formidável em trabalhar no laboratório dele. Talvez a mensagem mais interessante que eu queria dar é que ele nunca me mandou fazer nada. Meu pai era psicólogo, ele me botou para trabalhar uma sessão de estatística, o Instituto também trabalhava, e eu aprendi um pouco de estatística antes, de fazer qualquer experimento, dois experimentos que tinham cheio de fortuna. E eu cheguei aqui com um projeto, uma ideia de trabalhar com o Stamplocor. Ele me deu com muita paciência, com muito cuidado aqui com tudo, e depois me disse, não ia fazer nada parecido com isso aqui, então vai ser difícil você conseguir trabalhar assim, mas vai olhando o que as pessoas fazem e vai perguntando. Foi assim que eu entrei no laboratório. O laboratório era pequeno, tinha uma Ani, Ani Danon, uma Maris, que chegou a Arjunia, Peixoto, Ezio Lúcio, Lucas, Rouga e Pepe. Mas era um laboratório vazio, pequeno, pobre. Trabalhava com banho para dosar, um banho grandão, depois eu descobri que era tão grande, e quando chegava o crepúcio, os urubus voltavam aqui para dentro da fundação e cozavam nos carros da auto-instruição, mas era hora do urubu, eles ficavam tontos, eu pagava tudo. Fazia um banho para a grande lidatinha de violência, térmica, eu ainda queria trabalhar mais uma hora, uma hora, eu era tão capaz de usar. A vida era chegar de manhã, a gente sabia se ele estava de férias ou não, porque quando ele estava de férias, ele não trazia pasta. Se sentava naquela mesa cheia de papéis em cima, que eu acho que ele achava as coisas ali por um método geológico, né? Um mês, dois centímetros, uma coisa desse tipo. E nós todos chegamos, quer dizer, nós pouco chegamos, sentando a volta dele, porque ele assava no sobretudo, e que praticamente na manhã, não fazíamos nada, exceto, talvez, marcar a cobaia, que durar o hilo, não foi? E durar o almoço. Incidentalmente, era muito difícil andar a praia dele, ele andava extremamente rápido. E também a gente conhecia ele com o doutor Arroz, que me dá, tamanha quantidade de arroz que ele botava no prato, quase que ele ia subia atrás da rua, parecendo devagar. Eu quando cheguei aqui, eu cheguei no Instituto, antes de ser levado ao laboratório do Sachê, que eu conhecia no biblioteco, e aquilo, nas páginas que foram postas para estudar em inglês, quando eu conheço, eu lia em inglês, quase que o bairro, e descobri no biblioteco, foi uma coisa formidada, mas eu não emprestava a revista da praia. Eu podia levar a revista de Helena Barth, para ele ter lá. E... Poxa, emocioninha, que me perdi. E ele tinha uma frase, que era o bom dia dele, você chegava perto dele e dizia, e então? E esse mental me intrigava muito, era muito instigante, eu levei anos para descobrir a resposta a essa pergunta. Eu estou quando fizeram a homenagem a ele aqui, ele voltou e nós nos reunimos também para congratular com ele. E ele dizia, olha, aquela pergunta que você me fazia, e então? E então, pronto! O meu churrasco de sábado, né? Eu conhecia, eu acho que todas as pessoas importantes da ciência do Brasil naquela época, nesse churrasco de sábado, que a Revolução chamou de reuniões de terceira, junto às comunidades vizinhas. O que a gente fazia no terreno lá fora, a gente tinha uma favela ao lado, e eu conhecia os físicos, os botânicos, nesse laboratório deles. Ele me contou uma vez que encontrou colegas da Faculdade de Medicina na Avenida Rio Branco, e disse, ah, Moussachê, há quanto tempo? E você, como é que está? Você continua lá em Manguinhos, pesquisa? E disse, é, estou lá no início, pesquisa. Ah, nós tivemos que trabalhar. E a coisa, talvez, me comoveu mais, além desse fato de ele nunca ter me mandado fazer nada. E eu tenho um vídeo do Miles Davis, um pistonista de parte do meu campo, que eu estava convidado, porque ele também não mandava ninguém fazer nada no conjunto dele. Os gente chegava, um músico calentoso, ele dizia, vai tocando aí, vai tocando aí, vai tocando aí. E, claro, se você não tocasse direito, você não entrosava no grupo, mas ele nunca me mandou fazer nada. E quando eu recolhi sair para ir para a Universidade de Brasília, eu procurei muito como a vida, eu agradecia a ele, vários anos que eu tinha passado com ele, você não tem nada a me agradecer. Eu digo, como não tem nada a me agradecer? Você me informou, me fez a cabeça, me ensinou tanta coisa, me emocionou tantas vezes. Eu disse, quantos laboratórios você foi antes de chegar aqui? Eu disse, uns quatro, cinco. Eu disse, por que você não ficou? Porque não prestava. Eu disse, então, você já sabia. Eu só tive espaço. E eu acho que foi exatamente isso. Quer dizer, isso me ensinou a criar laboratórios, porque eu nunca mando um estudante meu fazer coisa alguma. Eu dou um espaço de ferramentas físicas e intelectuais, de informação, enfim, é o que uma criança gosta de ter. E, de novo, fazer ciência não é difícil. Ou é fácil ou é impossível. Muito obrigado.